Cinco patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram de lá Três patinhos foram passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas só um patinho voltaram de lá Três patinhos foram passear Um patinho foi passear Além das montanhas para brincar A mamãe falou Qua, 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 qua Mas nem um patinho voltou de lá Nenhum patinho foi passear Além das montanhas para brincar O papai falou Qua, 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 qua E todos os patinhos voltaram de lá Joãozinho Pinta-pau Comendo azul e azul e azul Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha Joãozinho Sim, papai Comendo açúcar Comendo açúcar Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ha, ha, ha A mamãe falou Comendo açúcar A mamãe falou Obrigado.